Para sermos imitadores de Deus, como o Filho amado, e venhamos a nos vestir do novo homem, segundo Deus, criado em verdadeira justiça e santidade. Nesta data, as irmãs do Círculo de Oração agradecem a Deus por mais um ano de vitória e pelas vidas transformadas através da oração. E aqui estão reunidas, trazendo seus vasos e apresentando seus frutos ao Senhor. Teresinha, Arbibino, eu venho aqui, Senhor. Traga-me o teu vaso e mostra-me o teu fruto. O meu fruto é a fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Também ter sido um outro dom, o dom da mansidão, o qual for feito uma promessa, e para me cedê-lo, peço-te, enche o meu vaso, Senhor. Andréia, Arbibino, enche-me aqui, Senhor. Traga-me o teu vaso e mostra-me o teu fruto. Longanilidade é o meu fruto. Ser longânimo é ser paciente e perseverante. O longânimo entende o próximo, tolera mais fraco e o ajuda. Ser longânimo é ter capacidade de viver em paz em tempos difíceis. Por isso, peço-te, enche o meu vaso, Senhor. Andréia Salles, enche-me aqui, Senhor. Traga-me o teu vaso e mostra-me o teu fruto. O meu fruto é o amor. É fácil amar esses queridos, mas somente pelo Espírito Santo somos capazes de dedicar o amor aos nossos irmãos, de tal forma que lhe desejamos o bem e perdoemos as suas ofensas de todo o coração. Por isso, eu preciso ter o meu vaso sempre cheio para amar o meu próximo como a mim mesmo. Peço-te, enche o meu vaso, Senhor. Glória a Deus. Ouça-me, nobre. Enche-me aqui, Senhor. Traga-me o teu vaso e mostra-me o teu fruto. O meu fruto é o gozo. Apesar das dificuldades, das enfermidades e das calúnias, pela atuação do Espírito Santo, o meu coração se enche de alegria. Como os apóstolos Paulo e Silas, presos injustamente por causa do Evangelho, cantavam e se alegravam na presença do Senhor. E para que este gozo continue meu coração, enche o meu vaso, Senhor. Priscila, prestão, este é aqui, Senhor. Traga-me o teu vaso e mostra-me o teu fruto. O vaso é o meu fruto. Vivemos num mundo de violência, onde já é de segurança em medo. Mas a vida de dois filhos me concede tranquilidade e confiança. pois creio na paz que excede todo entendimento. A paz que vem de ti. Por isso, enche o meu vaso, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Daniela, Cardoso, este é aqui, Senhor. Traga-me o teu vaso e mostra-me o teu fruto. O meu fruto é a benignidade e a bondade. Sem perigo é viver a linda tolerância de não desejar o mal a ninguém. É a expressão de máximo amor cristão. A benignidade e a bondade é o amor em ação. Por isso, peço a ti. Eis o meu vaso, Senhor. Alessandra Freitas, Eis-me aqui, Senhor. Traga-me o teu vaso e mostra-me o teu fruto. Louvor a ti, Senhor. É o meu fruto. Quando se louva adorando a Deus, milagres acontecem, pois o louvor opera maravilhas, traz vitórias, como aconteceu com o rei Josafá e o exército de Israel. Louvor a Deus é maravilhoso. Louve ao Senhor em todo o tempo. Nós devemos adorar ao Senhor enquanto estamos aqui na terra. Adorem ao Senhor. Louvem. Louvem sempre em nome de Jesus. Por isso, Senhor, enche o meu vaso, recebe a minha adoração e o meu amor. Ana Lúcia, Eis-me aqui, Senhor. Traga-me o teu vaso e mostra-me o teu fruto. O meu fruto é a visita e a evangelização. Visitar é muito importante, pois, através da visita, muitos enfermos foram libertos e evangelizar é cumprir o teu ídolo, levando a tua palavra a todos aqueles que não te conhecem. Por isso, te peço, enche o meu vaso, Senhor. Ariane, vira. Esse é aqui, Senhor. Traga-me o teu vaso e mostra-me o teu fruto. O meu fruto que foi produzido pelo Espírito Santo através da oração e da temperança. Esta é uma virtude de quem é moderado e só. Este fruto tem feito de mim uma mulher virtuosa e sábio, assim como Abigail, Ruth e Esther. E tantas outras mulheres que alcançaram o crescimento espiritual e foram abençoadas por Deus. Por isso, eu te rogo, deixe o meu vaso, Senhor. Carla, Daniela, deixe-me aqui, Senhor. Traga-me o teu vaso e mostra-me o teu fruto. O meu fruto, Senhor, é o serviço cristão. O serviço cristão é o trabalho amoroso e sacrificial que o cristão consagra ao Senhor, tendo em vista a expansão do reino de Deus e a edificação do corpo de Cristo. O objetivo deste fruto é adorar a Deus, pregar o Evangelho, exercer o magistério eclesiástico, visitar os santos em suas necessidades. Tem o Senhor usado também outro fruto, o fruto da oração, porque sem oração jamais havermos de mover a mão de Deus. A oração é o oxigênio da alma que mantém o vigor da vida espiritual. Orar é perceber com clareza entre milhares de amaritos o som que identifica a doce voz do Supremo Pastor. Por isso, Senhor, eu te peço, ajuda-me, ajuda-me a continuar o serviço cristão por onde eu passar e para que eu trabalhe ainda mais, mais e mais e seja mais grato a Ti. Por tantas bênçãos recebidas, enche o meu vaso, Senhor. Amém. Míriam, traga-me o teu vaso e mostra-me o teu fruto. Míriam, traga-me o teu vaso e mostra-me o teu fruto. Míriam, traga-me o teu vaso e mostra-me o teu fruto. Senhor, eu não tenho nenhum fruto para te apresentar Eu não trabalhei, não vigiei Agora, agora o meu vaso está quebrado Como é que o Senhor vai encher minha casa? E agora, o que vou fazer? Ah, Senhor, me responde Por que ficar sem silêncio? Fala comigo, Senhor Fala comigo, Senhor Eu preciso pedir, Senhor Eu não suporto mais este silêncio Fala comigo, meu Senhor Eu, eu mesma irei consertar o meu vaso Senhor, eu não consigo Eu não posso, eu não sei Perdão, Senhor Perdão, tem misericórdia de mim E ajuda-me a consertar o meu vaso Em nome de Jesus Deus te adorou Deus te sabe Deus te chegou Meu Deus, o que vou fazer? Senhor, eu não sei Senhor, eu não sei Senhor, eu não sei Eu quero ser minha vida e me faça de louco, eu quero ser, eu quero ser. Eu quero ser, 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 eu quero ser. Ó,равisa, raminha, tu não sabes que assim como o barro é na mão polenho, sois vós nas minhas mãos? Não temas, eu estou aqui para te ajudar Eu esforço o que estás cansado E multiplico a força ao que não tem nenhum vigor E aqueles que esperam em mim renovarão as suas forças Eu vos escolhi para que vales e deis fruto E o vosso fruto permaneça Agora recebo o meu perdão e a unção do Espírito Santo Obrigada, Deus Por teres feito um vaso novo Obrigada, Senhor Por teres consertado o meu vaso E feito um vaso novo Agora eu te peço, Senhor Enche o meu vaso, Senhor Até transportar Enche o nosso vaso, Senhor Até transportar Traga-me, ó igreja O teu vaso E mostra-me o teu fruto Com o teu vaso Com o teu Amém. 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 Amém.